Oi gente, Pai do Senhor Jesus, estamos começando um vlog do aniversário da Unidos pela Fé em Jesus Cristo. Vamos mostrar um pouquinho dos bastidores, de tudo que está acontecendo nesse dia excelente. Então vamos lá. Primeiro dia de festa, como que o povo está se arrumando, ninguém. Gente, aqui os preparativos, né, os preparativos da festa. Aqui a nossa, nosso hall de entrada, está apagada ainda, mas já já a gente vai acender. A galera está chegando, ó, com muita gente para chegar ainda aqui, já chegou a galera ali dentro, ó. Olha como que está bonito o lugar, está bem interessante. A galera já está reunida. Quais são as suas expectativas para essa festa? Muito legal e a igreja é bem legal. E é isso, eu gosto muito dela. É isso aí, Ana Lívia. Enquanto isso, estamos treinando lá, ó. Aqui está o badirista. Sara, fala aqui um pouquinho. A gente não acha muita gente que queira falar, mas aqui tem a nossa missionária. Missionária, vem aqui falar, missionária. Vem aqui, está parecendo aquela mulher lá aqui. Falou o que, né? Aqui está o dia, pronto. Preparado, aqui no carro. Kelder, quais são as suas expectativas para essa festa? Ah, eu sei que vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai operar nesse lugar hoje e até domingo. E vem aqui cooperar conosco, em nome de Jesus. Você vai receber a sua vitória. Irmã Sara, agora vamos começar. O que você acha da festa? Que legal. Aqui está o nosso presbítero. O que você está achando da festa, presbítero? Quais são as suas expectativas para essa festa? Boa. Fala aqui. Meu Deus, eu sei que não quero falar. Aqui está o casal mais lindo da igreja, ó. Fala quais são as suas expectativas para a festa. Não usou a pena a coisa. Vai ser urgente. Só isso, né? Fala, vai ser bom, né? Vai ser bom. A dona Celine, olha, fala quem a senhora acha da festa. É só a senhora falar o que a senhora acha da festa. O que a senhora está achando. Festa? É. Legal. É isso aí, galera. Aqui os irmãos de Campo Grande, que veio entregar a palavra hoje. Quais são as expectativas para a festa? A expectativa é que Deus vai operar grandemente nessa noite. Eu creio que Deus vai falar poderosamente, através da palavra dele, usando o predetor, nosso pastor, Cristo, é calço. Eu creio que Deus irá fazer uma grande obra. Deus irá derramar grandemente o seu poder nessa noite. É isso aí, glória a Deus. E o irmão? Eu creio que Deus irá fazer coisas extraordinárias através dessa noite. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando Deus marca ou impõe que não é a dor. É para que o sobrenatural dele aconteça. Então estamos crendo nesse sobrenatural nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui está nossa irmã Lucimar. Irmã Lucimar, qual que são as suas expectativas para a festa hoje? Prazer, irmão. Eu espero que a gente tenha realizado uma boa festa, o sétimo ano da nossa Igreja Unida pela Fé. Estou confiante que Deus vai ter grandes obras aqui nesse lugar. E estão aí convidando meus parentes e amigos para vir participar. Glória a Deus. Vai dar tudo certo para o senhor, irmão Nenito. Oi, senhor. E aí, o que o senhor acha da festa? Ah, eu acho muito bom, né? Porque a gente vem se divertir aqui na Casa de Deus, né? Glória a Deus. E através disso a gente escuta uma palavra de Deus que mais conforta a gente isso aí, né? É isso aí, irmão Nenito. Então vamos embora, né? Chegou a cantora do Rio de Janeiro, diretamente do Rio de Janeiro. Vai, senhor, irmão. Quais as suas expectativas para a festa? Oh, negra. Essa festa. Vai, senhor, irmão. Quais são as suas expectativas para a festa, né? Ninguém está me levando a sério aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Mas é para o YouTube. Fala alguma coisa aí. Vai ser top, fala. Support. Oi, amor. Oi. Oi. Amém. 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 Esse foi o primeiro dia da nossa festividade. E a gente vai nos preparar para o segundo dia. Essas foram algumas pessoas que eu consegui gravar hoje. Mas amanhã tenho certeza que vamos gravar mais pessoas. Então, vamos para a segunda parte. Segundo dia de festa, nossa cantora Quais são suas expectativas para o culto de hoje? Muita benção e muito milagre Segundo dia, glória a Deus E aí irmão, quais são suas expectativas hoje? A expectativa que seja Uma noite abençoada no nome de Jesus Cristo Que Deus venha falar nos nossos corações esta noite Amém Aqui está nossa irmã Natália Quais são suas expectativas para a festa de hoje? Vai ser uma benção hoje Glória a Deus Aê, irmã Vitória Aqui está a irmã Vitória Quais são suas expectativas para o culto e irmã Vitória? É que hoje vai ser muito mais do que ontem Vai ser mais uma benção Porque eu acho que há uns 3 anos que estou aqui Gosto muito daqui Esse tempo eu ia sair Mas aqui hoje vai ser mais melhor que ontem É isso aí, amém Nosso pastor Pastor, quais são as expectativas de hoje? Que bênção Amém Senhor, para os irmãos Que Deus possa abençoar esta noite No nome de Jesus Amém Estamos aqui com a irmã Jane Quais são suas expectativas para o culto de hoje? Ah, eu creio que vai ser muita benção Muita vitória E Deus vai falar para todos nós No nome de Jesus Amém Estamos aqui com a Jamile Quais são suas expectativas para o culto de hoje? Ah, eu creio que vai ser muito bem Então venha junto conosco louvar a Deus Amém Segundo dia Estamos aqui com a preleitora E o esposo dela Quais são as expectativas hoje, irmãos? Nossa expectativa é que Deus salve almas Amém 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 Glória a Deus Amém 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 Com meu coração, com meu Deus, reviva! Música 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 Música